Olá a vocês, estamos chegando! O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar como foi o lançamento do programa de aquisição de alimentos modalidade leite. E ainda vamos até Alcântara conhecer a primeira micro-rede de energia inteligente do país, inaugurada nas dependências do CLA. No estúdio, uma entrevista com o deputado Eric Costa. Entre as pautas, o aumento do preço da carne bovinda. Você vai ver também a agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias do Estado. E mais, uma exposição coletiva em homenagem a Luiz Felipe Andrés, que deixou um grande legado de preservação do meio ambiente. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar! E a gente começa o Maranhão no Campo mostrando como foi o lançamento feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do programa de aquisição de alimentos modalidade leite. Durante a solenidade, houve assinatura do termo de cooperação e da adesão ao programa com as prefeituras dos municípios atendidos. Agricultores familiares, entidades socioassistenciais e famílias em situação de insegurança alimentar serão beneficiados com a distribuição de leite. A iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Social, em parceria com o governo do Maranhão, faz parte do programa de aquisição de alimentos que pretende combater a fome no Estado. Isso vai garantir a segurança alimentar, vai garantir que as crianças que precisam desse leite para ter um bom aprendizado, para ter uma boa nutrição, é muito importante que no começo da vida as crianças possam ter uma boa alimentação, para poder fortalecer toda a sua estrutura orgânica, inclusive o cérebro, para poder ter um bom aprendizado. E esse programa, ele chegou na hora certa. Ano passado nós corremos para colocar a contrapartida e garantir um ano de leite distribuído para as crianças que muito precisam. O programa é um convênio que é feito do governo federal com governos estaduais, no caso da modalidade de leite, a modalidade de leite é executada somente com governos estaduais, uma parceria com o governo federal, onde ambos destinam recursos para um convênio para a execução dessa política. O lançamento do programa contou com a presença de deputados estaduais, prefeitos, pequenos produtores rurais e representantes do governo federal. A meta é que sejam atendidas 10.300 famílias, 249 agricultores familiares e 369 entidades sócio-assistenciais nos 51 municípios participantes. E hoje a gente está fazendo aqui o lançamento desse programa, a gente conseguiu já o recurso para o ano todo com o governo federal, alocamos também nossa contrapartida já para o ano todo, e aí a importância dessa oficina, porque o governo federal desenvolveu novas ferramentas para acompanhamento desse programa. Na ocasião, prefeitos maranhenses assinaram o termo de cooperação e adesão que vai garantir a execução do programa nos municípios. Muito importante esse programa, tendo em vista as centenas de milhares de famílias de baixa renda que nós temos inscritas no Cade Único, no estado do Maranhão, e poder receber através do programa de aquisição de alimentos a parceria do governo do estado do Maranhão com o governo federal e os municípios maranhenses, onde serão 61 municípios contemplados nessa primeira etapa. É muito importante para a melhoria da segurança alimentar e nutricional dos nossos habitantes, especialmente daqueles que mais precisam. A iniciativa do governo do estado, em parceria com o governo federal, foi aprovada. Então, para a gente é de grande importância, porque ele leva as nossas crianças a uma vida mais saudável, porque o leite é um leite bom, que as mães mesmo falam, que é um leite que faz bem para as crianças, que ajudam eles a ter uma alimentação melhor. Esse programa é bom. Ele dá um fundo de renda para a gente, que a gente tem onde botar o produto na gente, né? Ajuda as pessoas, ajuda muito. Esse programa de aquisição de alimentos na modalidade leite vai contribuir muito para a segurança alimentar e nutricional dos maranhenses. A gente fica na torcida para que chegue em breve a todos os municípios do estado. A primeira rede elétrica inteligente em área militar do país foi inaugurada nas dependências do Centro de Lançamento de Alcântara. O projeto de energia sustentável projeta ainda mais o CLA para o mundo. A repórter Natália Macedo acompanhou a cerimônia de instalação da rede elétrica, que além de gerar energia limpa, também vai diminuir o uso de geradores a diesel utilizados durante os lançamentos do CLA, contribuindo com a redução de impactos ambientais. A cerimônia que marcou o lançamento da rede elétrica inteligente do CLA começou com explicações sobre o projeto que vai garantir mais economia, segurança e autonomia durante o lançamento de foguetes e satélites. A segunda etapa do evento foi para conhecer a rede de 2.832 painéis solares, usina fotovoltaica capaz de gerar 1.823 megawatts de energia por ano. A usina funciona nas dependências do Centro de Lançamento de Alcântara, que agora conta com a primeira rede elétrica inteligente em área militar do país. Um marco para o setor energético do Maranhão, do Brasil, que projeta ainda mais o CLA internacionalmente. O descerramento da placa de inauguração foi prestigiada por várias autoridades. A construção da rede é resultado de um convênio entre a Equatorial e o CLA, assinado em 2020. A gente espera que seja em torno de entre 20% e 40% de economia para o centro, quando a gente não estiver utilizando. Mas para o centro de lançamento, o mais importante da micro-rede, dessa rede elétrica inteligente, é que vai dar uma segurança na hora de um lançamento. Eu vou conseguir isolar uma área pequena aqui do centro, mas muito importante, que é onde fica o centro de controle, onde eu recebo todas as informações da área de lançamento. Vou poder dar segurança energética para os meus radares e para as minhas antenas de telemetria, que pegam os dados após o lançamento. Provendo uma solução de integração de soluções, da energia convencional com a energia renovável. Como o Brigadeiro bem destacou, isso é uma realidade que a gente tem. E na hora que a gente integra essas soluções, que fornecem essa confiabilidade ao sistema e também essa segurança, a gente fica muito feliz. E é um pouco do trabalho da Equatorial. A Equatorial tem que estar integrada com a sociedade, ajudando, somando. Eu estava conversando com o Brigadeiro aqui sobre a outra possibilidade de avançar nesse projeto, porque ele é inédito, certo? Mas expandi-lo para outros estados até. Então é o Maranhão na vanguarda, é a Equatorial na vanguarda, é o Anel na vanguarda das tecnologias e das inovações. O projeto foi desenvolvido por meio de um programa de pesquisa que reuniu a Equatorial e a Agência Nacional de Energia Elétrica, tendo como parceiros a Universidade Federal do Maranhão, a Força Aérea Brasileira, a Agência Espacial Brasileira e a Enova Energia Solar, empresa provedora de soluções energéticas do Grupo Equatorial. O projeto de P&D está entregue agora aos cuidados do Centro de Lançamento de Alcântara. A gente dá suporte na manutenção e operação. Ele já é 100% funcional e ele opera de forma automática. Então nessa fase agora, a gente tem os professores da Universidade Federal do Maranhão acompanhando a operação, fazendo alguns ajustes, desenvolvendo muitas tecnologias que são de software e não mudança de hardware aqui. Algumas delas, inclusive, que a gente consegue acompanhar remotamente, consegue fazer via internet. O projeto foi pensado, tá certo? Com uma fonte de energia renovável aqui, que é o painel solar, tá certo? Que gera mais ou menos 80% da energia consumida por essa área que englobou o projeto, a área aqui da micro-rede. Tá? Então, é isso. Além disso, tá certo? Existem coisas como o agendamento da descarga do banco de baterias. Você pode descarregar o banco de baterias no horário de pico, diminuir o consumo de energia aqui, tá certo? E economizar bastante, porque a energia no horário de pico é muito mais cara do que a energia fora do horário de ponta. Então, todo dia, no dia útil, tá certo? O banco de baterias, ele se descarrega, tá certo? No horário de ponta e depois ele se carrega quando a energia é mais barata. Essa é uma das grandes vantagens que a gente chama arbitragem de energia. Você poder fazer negócios com energia, tá certo? Para otimizar os seus custos. Além de gerar energia limpa, a rede elétrica também vai diminuir o uso de geradores a diesel, utilizados durante os lançamentos do CLA, contribuindo com a redução de impactos ambientais. Uma página importante na história, não só do centro de lançamento de Alcântara, mas para o avanço na tecnologia de todo o programa espacial brasileiro. A inovação, ela faz parte da criatividade do povo brasileiro. Nós temos isso nato na nossa cabeça. Então, esse que é um momento ímpar, é um momento de um projeto de vulto, não é um projeto pequeno, mas ele é muito mais significativo como servir de exemplo, não apenas para o Maranhão, mas de exemplo para todo o Brasil e para todo o mundo, de que é possível o privado junto com o público para o bem de toda a sociedade brasileira. A parceria dessa público-privada entre o Grupo Equatorial, a Enova e a Força Aérea Nacional, através do CLA e do Comando Aéreo Nacional, traz para o Maranhão e para o entorno dessa comunidade aqui de Alcântara, um projeto de uma grande magnitude para a área de pesquisa, a área tecnológica, no que diz respeito principalmente à geração de energia limpa, né, a geração de energia distribuída. Essa rede de energia elétrica inteligente, com certeza, vai projetar não só o CLA internacionalmente, mas também todo o Maranhão. E no programa de hoje, a gente recebe para o nosso bate-papo aqui no estúdio, o deputado Eric Costa. Bom dia, deputado. Que prazer recebê-lo aqui no Maranhão no Campo. Bom dia, amigo Mário Porto. O prazer é todo meu em poder estar aqui no programa Maranhão no Campo, compartilhando as nossas experiências. E aí são muitas experiências, viu, do deputado Eric Costa. Ele é ex-prefeito de Barra do Corda e atualmente, como deputado, tem levantado várias bandeiras, especialmente no agronegócio, na agricultura familiar e também a causa indígena. Mas, deputado, recentemente nós tivemos aí um aumento abusivo da carne e você prontamente provocou o PROCON para fazer uma fiscalização para que pudesse abaixar o preço da carne. Isso. No primeiro momento, teve um aumento no preço do valor da carne, tanto para o produtor quanto para o consumidor. E no segundo momento, houve uma redução do preço da carne para com o produtor. Ou seja, o produtor passou a fornecer a carne por um valor menor. E nós iniciamos um processamento de informações, levantando valores, levantando preços, levantando custos. E chegamos a uma conclusão de que o consumidor está sendo lesado. De que o consumidor tenha o direito a pagar um preço a menor do que o preço que está pagando. Então, nós levantamos essa questão na Assembleia, provocamos o PROCON, provocamos o Ministério Público para que a redução, que chegou até o produtor, algo em torno de 35%, ou seja, hoje quem produz a carne está vendendo a carne para o frigorífico. 35% a menos do que vendia há seis meses atrás. No entanto, o consumidor não recebeu essa redução de custos. E nós levantamos essa bandeira e estamos na defesa do consumidor do Maranhão para que essa redução no valor da carne possa chegar até a mesa do maranhense. Foi detectado algum tipo de cartel com relação a isso? O que nós conseguimos detectar é uma combinação nos valores, principalmente combinação nos valores que o frigorífico faz aquisição dessa carne junto ao produtor. Ou seja, você é um produtor, você tem poucas opções no Maranhão para você fornecer, você tem obrigatoriamente que fornecer para os frigoríficos, as opções são reduzidas no Maranhão, então os frigoríficos combinam o valor que eles vão comprar a carne do produtor e combinam o valor que vão vender para o consumidor. Hoje, os frigoríficos no Maranhão estão tendo lucros excessivos, estão prejudicando o ramo, o comércio, a atividade de carne, porque estão prejudicando o produtor. No entanto, estão prejudicando os consumidores porque a redução que eles estão conseguindo obter diante do produtor, eles não estão repassando para o consumidor. Mas é essencial você ter um preço justo para o consumidor final. É essencial que essa redução seja repassada para o consumidor, para que o consumidor tenha mais condições, tenha um poder maior de aquisição, para que essa proteína tão importante possa chegar à mesa daqueles mais necessitados. Para que a população nos entenda, quem produz a carne, hoje está vendendo 35% mais barato para os frigoríficos do que vendia nesse mesmo período no ano passado. O produtor tem uma relação com o frigorífico. Essa relação, hoje, produtor-frigorífico, ela está 35% mais barata. No entanto, nós temos a comprovação que a relação frigorífico-consumidor não houve essa redução. Em algumas peças de carne houve um aumento, ou seja, uma lesão ainda maior ao direito do consumidor. E a indicação a favor dos criadores, dos produtores rurais, isso é uma bandeira que você tem levantado aqui na Assembleia? Isso, os produtores rurais, nós estamos na defesa para que reduza o preço da carne para o consumidor. Com isso, nós vamos ter um aumento no consumo, um aumento na procura, e aí, assim, nós iremos equilibrar essa balança. Um outro ponto que nós estamos na defesa dos produtores é que teve o governo do Maranhão, há uns anos atrás, implantou um programa GTA Legal. E esse programa cometeu inúmeros erros, inúmeras arbitrariedades. E nós estamos solicitando ao governo do Estado que faça essa correção, que faça esse equilíbrio, que faça análise de todos aqueles procedimentos, de todos os autos, para que esses produtores não continuem sendo lesados. Alguns produtores já recorreram, outros juridicamente conseguiram anular esses autos. Nós temos a comprovação de que a própria Receita Estadual, em algumas ocasiões, através do poder que ela tem de revisar os seus atos administrativos, a própria Secretaria da Fazenda também anulou. No entanto, existem alguns autos de infração que estão em eficácia. E o que nós queremos é isso, é a anulação de todos esses autos, corrigiram a regularidade que foi cometida lá atrás. Deputado Eric, a gente está vivendo um tempo fascinante aqui no Maranhão, com relação ao agronegócio, agricultura familiar, com o fortalecimento das feiras. Tivemos o resgate da Expoema, Agrobalsas foi um sucesso estrondoso. E agora, nesse mês, nós temos a Expoimpe, você é um dos entusiastas da Expoimpe. De todas as feiras que virão, a gente está aqui com o calendário, o mês inteiro de feiras que vai fomentar o aumento da negociação no agro. A Expoimpe já existe há décadas, no entanto, ela estará a cada dia tendo uma abrangência maior. Essas feiras são importantes porque é a oportunidade do produtor expor os seus produtos, é a oportunidade do público em geral, eles terem conhecimento da relevância, da importância do agronegócio, que é um dos grandes geradores de riqueza para o nosso estado, é um dos grandes oportunizadores de emprego, geradores de emprego, geradores de renda, e é uma oportunidade de haver todo o encontro de todos os produtores, com consumidores, com a população em geral, com o poder público, nessas feiras para apresentar para a população, para as instituições. Ali, parcerias são firmadas, ali negócios são realizados, ali existe também, naquele ato, naquele momento, a geração de oportunidade de emprego, as pessoas vão lá para trabalhar, para vender os seus produtos, seja ele alimento, seja eles artesanais. Então, enfim, essas feiras, elas movimentam essas cidades por este período, movimentam todo o estado e é muito importante que tenha o apoio dessa Assembleia, do Governo do Estado, das instituições que possam apoiá-las, para que a cada dia elas possam se fortalecer ainda mais. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. O agronegócio hoje é responsável pelo resultado que a gente tem de um PIB positivo. Então, incentivar o agronegócio e também os pequenos produtores. Qual o seu pensamento com relação aos pequenos produtores, agricultura familiar? Olha, os pequenos produtores, eles têm que ter assessoria técnica. É importante que haja, por parte do Governo do Estado, por parte das instituições, além do financiamento, além de toda essa parte financeira, também um acompanhamento técnico. O que nós estamos precisando no Maranhão é de aumentar a produção, é de alavancar a produção, seja ele em todas as regiões do Estado. Tem região que é mais propícia à produção de leite, como é o caso de São Francisco do Brajão. Lá nós temos laticínios, produção de queijo. Nós temos que ter um acompanhamento técnico para alavancar, aumentar a produção e com isso gerar mais riqueza. A região de Fernando Falcão, a grande produtora de mandioca, de farinha, tem que ter um acompanhamento técnico para que a gente possa aumentar essa produção. Então, dessa forma, é que eu acredito que o Maranhão vai poder desenvolver, que o Maranhão vai poder crescer. Joselândia é uma produtora de banana. Nós temos algumas regiões, Turiaçu produz o abacaxi. Então, a agricultura familiar tem que ter um acompanhamento técnico. Eles têm que ter as condições de poder aumentar a sua produção com a mesma jornada de trabalho e na mesma área que eles produzem hoje. A área é o suficiente. Nós temos o clima, o nosso solo, a quantidade de água, a nossa disponibilidade de água, ela é propícia. Na verdade, o que nós temos em outro contraponto é o que você pode acompanhar. Você pode ir na CEASA aqui, você pode ir num sacolão e você vai levantar a origem, a cadeia de produção daqueles alimentos. Nós vamos constatar que 90, 95% dos alimentos que nós consumimos no Maranhão são produzidos em outros estados. São produzidos no Ceará, são produzidos na Bahia, produzidos no Pará e isso é incoerente com a nossa realidade, com a realidade do Maranhão. Então, pequeno agricultor, a agricultura familiar tem que ter o apoio técnico para que nós possamos aumentar a produção na mesma área que eles já têm hoje com a mesma mão de obra e o mesmo esforço. Onde produz uma quantidade X de milho, de mandioca, de leite por hectare, com um acompanhamento técnico, aquela produção, ela dobra. E a gente já tem constatado isso já, cientificamente comprovado. Se você for aqui, eu faço um desafio, você for na CEASA hoje aqui, você pode perguntar aquela melancia, qual é a origem dela, que ela é produzida muitas vezes na Bahia. Você pode perguntar a banana, de onde ela vem. Você pode perguntar o tomate, a laranja que vem do Pará. E isso é contraditório com a realidade do Maranhão. Então, nós temos que ter uma virada de chave, uma mudança, uma virada de páginas aqui para que nós possamos desenvolver o nosso estado. Nós temos que produzir. Hoje o Maranhão é um grande cliente. Nós não produzimos quase nada do que nós consumimos. Seja ele no vestuário, seja ele na alimentação, seja ele nos móveis, seja ele em projetados, em elétrons. Quase nada do que nós consumimos nós produzimos no Maranhão hoje. Então o Maranhão, ele deixa de ser um gerador de riquezas e passa a ser um grande consumidor. Nós consumimos produtos que é industrializados em São Paulo, em Minas, no Sul, produtos que são produzidos no Ceará, no Pernambuco, na Bahia. E, no entanto, nós não estamos produzindo nada. Essa é a nossa preocupação. E a agricultura familiar tem um papel muito importante na geração, na produção, no aumento da produção e também na geração de empregos. Uma coisa que eu observei na rede de supermercados é farinha do Pará, quando o Maranhão já foi um grande produtor de farinha. Você pode observar a farinha do Pará, o arroz é produzido fora, você vai lá no sacolão, a tanja, a laranja, a melancia, o mamão, quase 95% do que nós consumimos no Maranhão é produzido fora. Se é na parte do vestuário, da mesma forma. Se é na parte do calçado, da mesma forma. Se é na parte do transporte, da mesma forma. Se é na habitação, da mesma forma. Então, naturalmente, é uma matemática. Se nós não produzimos nada, nós seremos somente um grande consumidor. E quem só consome e não produz, a tendência é os índices que nós temos hoje. É o IDH baixíssimo, é a nossa per capita, um valor abaixo da média nacional. É um Estado com grande potencial de riqueza e de crescimento de prosperidade. No entanto, com o povo empobrecido, porque não produz. E a agricultura familiar, o agronegócio é de extrema importância. Nós, aqui no Maranhão, por que eu falo 95% do que nós consumimos é produzido fora? Porque nós temos uma produção de carne importante aqui. Nós somos um grande produtor de carne. Mas a carne, os outros produtos, quase tudo que nós consumimos é produzido fora. E, de fato, fortalecendo o Senar, que faz os cursos técnicos. A gente vê por onde o Senar passa quando o técnico vai. E vê a produção aumentando, dobrando. Quando a assistência técnica chega, para que o produtor rural, o pequeno produtor, ele possa produzir com mais qualidade, com mais assertividade. Com mais assertividade, vai fazer um preparo do solo melhor, vai diminuir o investimento. Ou seja, com a mesma área, com o mesmo investimento, a mesma jornada de trabalho, ele vai ter uma produção duplicada ou triplicada. E isso é importante. A GERP é muito importante nisso. Tem que reestruturar. A GERP tem que disponibilizar técnicos. E isso tem que ser um programa de governo. O governador Brandão, ele tem o programa dele pautado, o programa de governo dele pautado em quatro pilares. Um desses pilares é a geração de emprego e renda. O outro é a educação, a regularização fundiária, a segurança alimentar. Para a geração de emprego e renda, é muito importante a assessoria técnica. Porque com a assessoria técnica, com a mesma mão de obra, o mesmo investimento, na mesma área, nós vamos aumentar a produção. Aumentando a produção é a geração de riqueza. E a gente já viu os investimentos, na GED, os investimentos, aumentar mais para que a gente possa, porque o Maranhão é muito grande, né, Deuteron? É necessário. Os números comprovam que necessitamos de uma atenção maior nesses órgãos de assessoria técnica. Os números têm nos indicado isso. Nós precisamos aumentar a nossa produção e em algumas áreas nós precisamos iniciar essa produção. Eu citei um exemplo de São Francisco do Brajão, que foi uma grande, a capital do leite. Hoje já está tendo o eucalipto avançando em grande parte da sua área rural. Por quê? Porque o produtor de leite, sem um acompanhamento técnico, sem uma assessoria técnica, ele está observando que ele é arrendando a propriedade dele para a Suzano, ele vai ter o mesmo lucro, com menos trabalho. E isso é um prejuízo, porque quebra toda uma cadeia. E lá na ponta, o laticínio vai desempregar, não vai mais produzir o queijo, não vai mais produzir a manteiga, enfim, gera, gerando, trazendo ainda mais a pobreza para o Estado. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse sobre uma das suas bandeiras, que é a causa indígena, a demarcação da terra, etc. É, na verdade, esse é um assunto muito delicado que eu trouxe ele para a Assembleia. É um assunto que atinge grande parte do território maranhense, que atinge diretamente muitos municípios, e nós temos que ter uma atenção especial. Eu sou um defensor da causa indígena, e eu tenho acompanhado, tenho observado que o que o índio quer é um tratamento igualitário, o que o indígena quer é uma educação de qualidade, é um sistema de saúde que atenda, que nós tenhamos respostas imediatas, efetivamente e concretas na melhoria da qualidade de vida desses indígenas. Nós temos que ter uma grande preocupação e um acompanhamento bem atento nessa questão da demarcação de terras indígenas, que isso pode provocar um conflito no campo, isso pode provocar uma grande guerra, isso pode provocar na violência no campo, e não é isso que nós queremos. Nós queremos é paz no campo, o que nós queremos é assessoria técnica, o que nós queremos é aumentar a produção. Então, na medida que essas decisões, elas são adotadas, elas são tomadas, essas providências, sem ouvir ambas as partes, sem ter conhecimento real da situação, sem se colocar no lugar das partes, tanto dos produtores, dos fazendeiros, dos agricultores, quanto da situação dos indígenas, você, quando se decide à distância, sem ter o conhecimento real, existe uma probabilidade muito grande de decidir de maneira errada. E isso é que a gente quis contribuir, para que as pessoas tivessem conhecimento. Então, nós fizemos uma proposta para que a Assembleia se habilitasse, como a Micuscuri, num processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, porque nós temos conhecimento da realidade, nós temos deputados que são ligados às causas indígenas, nós temos a quantidade considerável de indígenas no Maranhão, o Maranhão terá dezenas de cidades afetadas com isso, produtores, fazendeiros, moradores do campo, nós teremos PAs inteiros que serão impactados com isso, e isso não é importante para nós. Isso pode, infelizmente, ocasionar uma grande guerra, num grande conflito no campo, e não é isso que nós queremos para o Maranhão agora, nós queremos é paz. Então, fizemos essa proposta, estamos aguardando um posicionamento da Procuradoria da Assembleia, no entanto, esse julgamento foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, a Câmara já aprovou uma lei no sentido também de regular essa situação, e cabe a nós aguardar e torcer, para que nós tenhamos um posicionamento justo, correto e coerente, e nós possamos evitar esse conflito, valorizar as causas indígenas, apoiar os indígenas, inclusive hoje mesmo. Já estive conversando com o Andros, que é o secretário de Educação de Junto, para apresentei uma proposta interessante, para concluir aqui, que é uma escola em tempo integral indígena. Não sei se você já conhece, ali entre Barra do Cordo e Grajaú, nós temos ali centenas de indígenas, crianças que ficam a mais da BR226, pedindo ajuda com um cartazinho, com uma bandeirinha, pedindo uma moeda, para no final do dia eles comprarem um alimento, um pão, um biscoito, um lanche, ou seja, para que eles possam ter acesso a uma merenda. E nós fizemos uma proposta para o governador, ele acatou, aceitou, e a previsão já é que no ano que vem, nós teremos funcionando uma escola em tempo integral indígena, a primeira no Brasil, para que nós possamos resolver o problema da BR226. A FUNAI já tentou resolver, o Ministério Público Federal tentou resolver, e não resolveu ainda, e eu estou muito confiante que o governo do Estado, através da nossa proposta, vai levar uma solução em definitivo para aqueles indígenas. Então são ações como essas que nós queremos para a comunidade indígena, para que nós possamos dar a oportunidade para que eles tenham segurança alimentar, para que eles tenham educação de qualidade, uma saúde de qualidade e a paz no campo, que é esse o nosso maior objetivo. Que boa notícia, não poderíamos encerrar essa entrevista com essa notícia tão estrondosa e maravilhosa. A região ali de Genipapo dos Vieiras, da Reserva Canabrava, então já pensou ter uma escola a tempo integral, gente, com todo o suporte, com merenda escolar, e os indígenas terem, porque aí vai ter um ócio criativo, não vão ficar mais ociosos ali, então vai ser muito bacana, e vai ser a primeira do Brasil. Primeira do Brasil. Nós vamos torcer para que tudo dê certo, e aí o deputado Érico vai voltar aqui para a gente estar juntos nessa inauguração, se Deus quiser. Deputado Érico, muito obrigado, vou lhe esperar em outras edições aqui do Maranhão no Campo. Eu que agradeço a você e a toda a equipe do Maranhão do Campo. Muito obrigado. E no próximo bloco, você vai ver a agenda de eventos ligados ao Campo do Maranhão, e mais, uma exposição coletiva em homenagem a Luiz Felipe Andrés, que deixou um grande legado de preservação do meio ambiente. Eu volto já! Estamos de volta e agora vamos com a nossa agenda com o calendário dos eventos das principais feiras agropecuárias que acontecem no Estado. Confira o calendário das feiras agropecuárias de 2023. 53ª Expoímpia, Imperatriz, 8 a 16 de julho. Expofran, Porto Franco, 15 a 23 de julho. 44ª Exposição Agropecuária de Grajaú e Região, 22 a 30 de julho. Expo Codó, 29 de julho a 6 de agosto. Simpra, a Sailândia, de 5 a 13 de agosto. 16ª Agrofeira de Bacabal, 16 a 20 de agosto. Festival Maranhense da Cachaça Cultura e Sabores, São Luís. 31 de agosto a 2 de setembro. 63ª Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão, em São Luís. De 3 a 10 de setembro. Expovagem, Vagem Grande, 27 de setembro a 1 de outubro. Feagro, Imperatriz, 4 a 7 de outubro. 1ª Expo Barra, Barra do Corda, 6 a 7 de outubro. Expo Ita, Itapecuru Mirim, 13 a 15 de outubro. Feira Agropecuária dos Produtores Rurais de Santa Rita, 20 a 22 de outubro. Expo Capril, Bequimão, 8 a 12 de novembro. Expo Chapadinha, 1 a 3 de dezembro. Está aberta a visitação pública da capital, uma exposição coletiva, em homenagem a Luís Felipe Andrés, um engenheiro que contribuiu muito para a pesquisa de embarcações do Estado. E deixou um grande legado em defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural do Maranhão. No Espaço de Artes e o Zé Cordeiro, localizado no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público do Maranhão, estão reunidas obras de 13 artistas maranhenses, todos com um único propósito, prestar tributo a uma personalidade que contribui para a cultura e preservação da história local de forma marcante. Luís Felipe Andrés. A Mostra Homenagem conta com quatro quadros do próprio Luís Felipe Andrés, que era um exímio artista. Além dessas quatro obras reunidas pela curadoria, também há filmes, fotografias e telas produzidas por artistas que fazem parte do universo Luís Felipe Andrés, abordando temáticas como preservação do meio ambiente, preservação do patrimônio cultural e também contando a história das embarcações de São Luís. Completam o tributo filmes como Jardim Suspensos, de Euclides Moreira Neto e o Arquiteto de Sonhos, dirigido por Francisco Colombo, curador da Mostra. A gente percebeu que precisava homenagear Luís Felipe Andrés pela personalidade, pela importância, pela contribuição que ele deixou aqui, que são os grandes legados, tanto na área da preservação do patrimônio, como da cultura como um todo. Luís dedicou-se por muitos anos às embarcações do Maranhão. Ele catalogou e esse trabalho todo culminou com um livro que tem registradas as 17 embarcações tradicionais do Maranhão. E, bom, como a gente não tinha obras dele suficientes para sustentar uma exposição, a gente pensou no critério de universo Luís Felipe Andrés. O que seria esse universo? Seriam os temas que ele mais foi ligado e que foram retratados por vários artistas. Gente que conviveu com ele e gente que não conviveu, mas que gostava das coisas que ele gostava. Felipe Andrés, mineiro, chegou no Maranhão em 1977 e imediatamente se encantou por São Luís e a história de suas embarcações. Ilha Paz, famosa em suas pinturas, fez-se presente na fotografia em tela do artista Fozzi, uma lembrança do legado que deixou. Economia criativa, educação patrimonial para jovens de escolas públicas, preservação das raízes da construção naval maranhense foram temas alvos do seu olhar singelo e sensível. Ele foi o principal responsável pelo título de Patrimônio da Humanidade concedido pela Unesco em 1997. E ele se preocupou com as embarcações típicas do Maranhão, ele se preocupou com o meio ambiente, se preocupou com o ser humano e os últimos anos de vida dele foram dedicados ao Estaleiro Escola e à população do sítio Tamancão, onde está instalado o Estaleiro Escola. Eu acho que o legado dele é importantíssimo e a exposição, de alguma forma, dá conta disso, porque quando a gente diz que tem artistas que olharam para as coisas que ele olhou mesmo sem terem convido com ele, é sinal de que foram picados pela semente da ideia da preservação, pela ideia da preservação, melhor, pela ideia de que São Luís é uma cidade bonita, que merece ser retratada, ser preservada, ser cuidada para a gente poder viver plenamente. A amostra vai até o dia 14 de agosto, com horário de visitação, das 8 às 3 da tarde, de segunda a sexta. Só lembrando que a exposição tem entrada gratuita e fica em cartaz até o dia 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 3 horas da tarde, no Centro Cultural do Ministério Público, na rua Oswaldo Cruz, no centro de São Luís. Uma dica de passeio imperdível para as férias. O Maranhão do Campo está chegando ao final, lembrando que todos os sábados, às 8 horas da manhã, nós temos encontro marcado aqui pela TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas redes sociais do nosso canal no YouTube. A reprise vai ao aos domingos pontualmente às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, audiência fiel e multiplicadora, um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho